Vemos aqui então o presidente Michel Temer, a primeira-dama Marcela Temer, recebendo os cumprimentos ali. Vai passar a receber os cumprimentos do ministro da Defesa e também do governador do Distrito Federal. Corazão! 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 It now gives me great pleasure to invite Michel Temer, president of Brazil, to officially open the real 2016 Paralympic Games. Os Paralímpicos Rio 2016! Corazão! 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 Corazão!